Olá, olá, bom dia e sejam muito bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos. Tenho mandado aqui a esquecer de dar-os parabéns aos nativos que estão aqui em vigor no Zodíaco, que são os nativos de Carneiro ou Ares, então aqui votos de tudo de bom para todos estes nativos que estarão com certeza a celebrar os seus aniversários. Esta semana vamos ter o festejo da Páscoa, portanto quem celebra esta data eu faço votos também de uma boa Páscoa para todos. Vamos lá saber então qual é que vai ser a orientação do Tarot para os 12 nativos do Zodíaco? Vamos a isso? Então venha daí a hora do Tarot. Ora então vamos lá ver o que é que o Tarot nos vai trazer de informação, esta semana que se vai iniciar a 3 de Abril. Então começamos sempre por Aquário, seguimos para Peixes, Carneiro ou Ares, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balanço ou Libra, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Então vamos lá, vamos começar por Aquário e Aquário tem a carta de Tarot, o Ares de Paus e o Ares de Paus traz a energia da força interior para estes nativos. É uma semana provavelmente de novos inícios ou novos impulsos ou novas vontades e desejos vão aqui sambarcar a energia destes nativos. É uma fase em que vão ter essa força interior, essa fé, esse otimismo, um lado de mais crença no fluxo da vida e isso vai aqui criar grande abertura ou então vocês devem criar essa abertura. No campo amoroso isto pode significar que dentro de uma relação vocês querem projetar a relação para o alto, digamos assim, ou fazer um novo projeto dentro da relação, sair da rotina, trazer algo que tenha mais impacto e possa aprofundar a relação. Isso tanto pode querer dizer como construir família, como começarem a morar juntos, como pode ser um projeto de reforma da casa, qualquer coisa que traga essa novidade, esse impacto diferente à relação. Quem não está numa relação, então é uma fase excelente para conviver mais, para sair mais, para conhecer pessoas, para travar mais amizades. Então essa vontade de se expandirem ao nível amoroso, de se conectarem a alguém, vai ficar forte esta semana. Em termos de trabalho, é uma carta que fala muito de novos projetos, de uma criatividade grande, quase que como se esta semana vocês conseguissem fazer arte a propósito do vosso espírito criativo. Então também uma força interior grande que vos dá um empurrão para fazerem algo diferente, para aprenderem algo diferente, para incluírem mais uma fonte de rendimento, para colocarem em ação projetos antigos que ficaram parados. Então é uma carta de grande movimentação. E essa movimentação também fala muito de uma movimentação espiritual, ou seja, vocês têm que se sentir empolgados e entusiasmados com as coisas que fazem. Portanto essa vontade, esse desejo de fazer as coisas com todo o prazer e onde envolve a vossa essência, vai se manifestar muito esta semana. Então é uma carta poderosa para vocês fazerem mais pela vossa vida. Então tenham essa força interior e coloquem-se em ação. Em termos de saúde, a energia é que está vigorosa, portanto é toda a parte animada destes nativos que os vai ajudar, todo o seu otimismo, toda a sua fé, toda a sua esperança, toda essa energia que é de facto divina, que vai ajudar a saúde destes nativos, física também, mental e emocional, a melhorar. Tudo o que sejam exercícios de relaxamento, de meditação, tudo o que sejam pilates, yoga, etc. Vão colaborar muito a favor dos nativos de aquário esta semana. Então para eles, carta de taruás, de paus e a energia da força interior. Agora vamos para peixes. Peixes esta semana tem a carta de taru, o rei de espadas e o rei de espadas traz a energia do controle. Uma semana um pouco mais exigente. Mas esqueci-me no início de falar aqui dos maus, mas vou falando sobre isso. Então, este rei de espadas, esta energia do controle vai trazer para os nativos e nativas de peixes uma semana mais desafiadora, onde a parte mental tem que estar mais ativa ou vai estar mais ativa. O problema é que pode estar tão ativa que estes nativos se esqueçam de utilizar o seu lado emocional. Isso pode fazê-los ficar mais frios e distanciados em relação àquilo que é as relações com os outros. Seja a título emocional, seja a título profissional. Então há um nível amoroso dentro de uma relação já existente. Pode ser um lado um pouco mais rígido, um lado um pouco mais duro, um lado um pouco mais controlador, mais impulsivo, mais possessivo que estes nativos possam utilizar esta semana para resolver os seus conflitos ou para debater situações. Então, trazerem a vossa inteligência para conseguirem dialogar, mas de uma forma mais assertiva, de uma forma mais tranquila, mais sensata, é o que vos vai ajudar. Se utilizarem esse lado controlador, eu gosto de lembrar sempre quanto mais nós controlamos, menos conseguimos ter controle sobre as coisas. Então relaxem, esta semana a atitude é relaxar perante os problemas, relaxar perante os conflitos, respirem, inspirem, soltem a respiração assim forte, que uma respiração longa ajuda-nos a acalmar e só depois é que ajam. Não tenham logo a... não reajam logo imediatamente aos acontecimentos. É preciso esta semana serem bastante ponderados e sensatos. E, portanto, já estão dentro de uma relação para não a perturbarem, sejam assim, sejam mais equilibrados na forma de agir. Quem não está numa relação pode ter também aqui um posicionamento muito crítico, muito julgador ou muito conservador em relação aos outros. E isso também os distancia de se aproximarem de alguém que gostam ou de se expressarem sentimentalmente. Então há assim uma certa dureza esta semana para estes nativos, o que não é costume, mas lá está, são energias que são válidas para toda a gente. Mas esta semana estes nativos podem distanciar-se um pouco mais do seu lado sentimental, emocional e a expressão dos afetos e das emoções fica de facto mais oculta. Cuidado, então, se vocês querem mais aproximação, porque isso, então, só vos distancia. Em termos de trabalho, é uma carta muito poderosa ao nível do trabalho, sobretudo porque vocês estão mentalmente mais despertos. Então isso faz-vos ficar mais focados no presente, faz-vos ficar mais atentos, mais observadores. Estão também com uma atitude bastante líder, então vocês também colocam metas e objetivos e conseguem, de facto, atingir rapidamente, precisamente porque a mente vos traz estratégias mais eficazes para vocês o conseguirem. Então, ao nível do trabalho, vocês ficam mais autónomos, mais independentes e conseguem, de facto, chegar onde querem. Logo que não tenham também aqui um posicionamento controlador, porque esse controle constante é extremamente duro e faz muito mal à saúde. Então, tentem relativizar as situações, não olhem para os problemas como problemas, olhem para os problemas como hipótese de se superarem. Em termos de saúde, stress e ansiedade é aquilo que vai ser mais sentido esta semana. Podem estar aqui num posicionamento de luta constante, então não se esqueçam esta semana de relaxar, de ter momentos mais alegres, de conviver com pessoas bem dispostas ou de verem ou ouvirem coisas que vos fazem rir muito. Isso ajuda aqui a destabilizar, digamos assim, o stress e a ansiedade. Então, para os nativos de peixe, descarta de estar o rei de espadas e a energia do controle. Agora, seguimos para carneiro ou aris, tem a carta de estar o cavaleiro de ouros e o cavaleiro de ouros traz uma energia de empreendedorismo. Então, estes nativos esta semana vão, de facto, fazer mais pela sua vida material ou vão querer mais segurança, mais estabilidade. Então, vão estar mais ativos, vão com certeza colocar as coisas em ação, não vão deixar para depois. Então, esta semana, ao nível amoroso, quem está numa relação vai sentir que tem grandes chances de aprofundar a relação, dando-lhe mais empenho, mais dedicação, passando momentos de mais qualidade com os seus parceiros ou parceiras. Então, há esse, digamos assim, esse esforço acrescido esta semana para fazer com que uma relação resulte. Vocês querem levar as coisas mais a sério, vocês querem, de facto, crescer dentro de uma relação. Isso vai ser sentido e vai ser muito positivo. Quem não está numa relação, eu diria que vai tomar iniciativas ou, provavelmente, vai sentir essas iniciativas de alguém. Então, parece que, ao nível amoroso, as coisas crescem. Ou são pretendentes que chegam às vossas vidas, ou são vocês que também se interessam por alguém e fazem alguma coisa por isso. Então, isso também é bom caso vocês queiram conectar-se a alguém ao nível amoroso. Em termos de trabalho, é uma carta muito favorável também, porque estes nativos conseguem trazer mais dinheiro às suas vidas, porque também estão mais empenhados. Então, trabalham mais horas, se for preciso, dedicam-se mais, concentram-se mais. Portanto, estão aqui muitas horas ao trabalho, com esse lado aguerrido e determinado, que querem chegar mais longe. O empreendedorismo também é isso. Vocês sabem que, peça a peça, não é? Tijolo a tijolo, vocês chegam lá e vocês já estão no processo. Vocês já estão a atingir esse patamar, não é? Já quase construíram a base, já passaram a base, já estão mais à frente. Esta é uma semana poderosa também, ao nível do trabalho. E vocês até podem sentir que há ganhos quase que imediatos desse empenho e desse esforço. Ao nível da saúde, aqui como vão estar tão trabalhadores, vão trabalhar eficadamente, vão trabalhar às vezes até horas extras, se preciso. Não se devem esquecer de repousar, de ter momentos para relaxar, para tirar uma sonecazinha, para de facto dormirem as horas todas durante o período de sono. Alimentarem-se bem e fazerem algum exercício vai deixar-vos mais empoderados esta semana. Então, para os nativos de Carneiro ou Ares, Carta de Tauro ou Cavaleiro de Ouros e a energia do empreendedorismo. Agora seguimos para Touro. Touro tem a Carta de Tarou, o Rei de Copas, e o Rei de Copas traz a energia da tolerância, do equilíbrio, da sensatez. Esta é de facto uma energia doce, que faz com que estes nativos e nativas fiquem mais empáticos com os outros, mais pacientes. No fundo, que tragam mais amor aos seus corações e que partilhem mais amor com os outros. E então isso traz, com certeza, algo muito divino e muito positivo às suas vidas. Há um nível amoroso dentro de uma relação, é essa tolerância, essa capacidade de compreensão mútua que vai elevar as relações, que vai fazer com que elas tenham uma conexão emocional mais profunda. Então melhora a complicidade, melhora a intimidade, melhora o afeto, a ternura, tudo fica melhorado com esta energia. Quem não está numa relação, eu diria que tem grandes chances de se poder conectar a alguém, porque sente-se preparado ou vai se preparar de uma forma mais empenhada para ter uma. Pode ser aqui um entusiasmo com alguém, então vocês também tomem iniciativas, ou se alguém tomar iniciativa com vocês, vocês também estão mais receptivos. Então há muitas melhoras ao nível amoroso e emocional esta semana para estes nativos. Em termos de trabalho, é uma carta de forte apoio. Vocês esta semana vão se sentir muito harmoniosos com as vossas tarefas, com aquilo que fazem, ou com aquilo que venham a fazer, caso, por exemplo, estivessem desempregados e de repente aparece um trabalho. Esta é uma carta onde representa isso, representa a satisfação pessoal, a realização pessoal com aquilo que se faz, a entrega, não é, de uma espécie de missão àquilo que se faz. Vão estar também muito tolerantes, democráticos com os outros, então vão receber apoio e vão dar apoio. Vocês vão ser observados como líderes, porque vocês terão uma capacidade para mediar os conflitos entre as pessoas, então se houver trabalhos em equipa também estão favorecidos. É uma semana de empoderamento pessoal ao nível do trabalho forte. Ao nível da saúde, eu diria que estes nativos podem trabalhar com terapias alternativas ou holísticas, ou podem, de facto, buscar apoio nelas para melhorarem ainda mais, porque o seu lado mental, emocional, espiritual e físico está muito equilibrado e para manterem esse equilíbrio, que pode não ser constante, é ótimo vocês poderem usufruir de terapias desse género. O mundo da água também é sempre um mundo favorável para as emoções, portanto, passear à beira-mar, à beira-rio, fazer a hidroginástica ou natação, é muito positivo para os nativos de touro esta semana. Então, para eles, carta de tarô, rei de copas e a energia da tolerância. Seguimos agora para gêmeos. Gêmeos têm a carta de tarô, o carro, e o carro vai trazer a energia, a energia da determinação. Esta energia é uma energia onde estes nativos percebem que esta semana vão tomar as rédeas de todas as situações, vão tomar as rédeas das suas vidas. Se por acaso andaram a entregá-las a alguém ou a algo, às vezes entregamos as rédeas da nossa vida, a pensamentos negativos, a situações do passado, etc. Esta é uma semana onde vocês vão ter essa postura de segurar as rédeas das vossas vidas e caminharem firmes e fortes numa direção. A direção que vocês, entretanto, irão escolher esta semana e não vão mais olhar para trás. Isso dá-se uma força poderosa, uma força guerreira extraordinária e faz com que vocês não estejam mais focados no passado. Também não estejam tão preocupados com o futuro e essa vivência do presente imediato, sabendo que vão travar alguns obstáculos, ainda que o caminho seja duro, vocês querem lá chegar. Isso é excelente para vocês chegarem a um caminho mais vitorioso. Há um nível amoroso, esta determinação toda dentro de uma relação já existente, às vezes pode ser um pouco dominadora. E então vocês querem fazer tudo à vossa maneira, não é? Querem aquele lado ativo onde vocês agarram o outro e levam de arrastão. Aí devem ser um pouco mais flexíveis. Devem estar também disponíveis para ouvir o que é que o outro tem a dizer, qual é a sua opinião. Porque também estarem numa atitude muito ativa quando tem alguém que não está preparado para toda essa ação, pode perturbar um pouco as vossas relações. Então tenham esse entendimento, conversem mais, mediem mais as situações para que isso seja, essa atitude ativa seja positiva para ambos. De qualquer das formas, se vocês estiverem numa situação um pouco mais difícil, tiveram aqui obstáculos, vocês esta semana vão saber como resolvê-los. E vai ser até assim um bocadinho a ferro e fogo. Quem não está numa relação provavelmente vai conhecer alguém esta semana, vai se entusiasmar por alguém esta semana, alguém chega à vida destes nativos e faz-los ficarem assim um pouco abalados na parte emocional, mas vocês estão tão determinados em objetivos, não é? Então aqui no amor vocês também sabem muito bem esta semana o que é que vão querer e o que é que não vão querer. Então se houver alguém especial, dêem a atenção que acharem necessária nesta altura da vossa vida. Em termos de trabalho, uma carta também muito poderosa porque define aqui muito bem aquilo que é um projeto vosso de mudar ou aquilo que são as vossas intenções na realização material e profissional. Então esta semana vocês vão agendar tudo, vão supervisionar as vossas tarefas, vão fazer com que compram realmente aquilo que têm que cumprir. Então vão ter também muita resistência física e psicológica para lidar com problemas e isso faz com que vocês consigam rapidamente solucioná-los e rapidamente chegam mais longe. Então esta é uma carta que vai abrir caminhos com certeza para os nativos de gêmeos esta semana e caminhos que vos vão trazer também mais crescimento e mais desenvolvimento. Em termos de trabalho, em termos de trabalho, desculpem, em termos de saúde, assim é que é. Em termos de saúde, os pontos sensíveis são os músculos e as articulações. Então para estes nativos esta semana, exercício físico aliado também com exercícios de relaxamento ou massagens podem ser muito especiais para a energia desta semana. Então para os nativos de gêmeos, carta de tarô o carro e a energia da determinação. Agora vamos para caranguejo ou câncer, que tem a carta de tarô a força e a força traz a energia do domínio. Então esta semana estes nativos vão estar aqui um bocadinho em luta consigo mesmos porque este domínio tem a ver com isso, tem a ver com o domínio interno das suas forças. E eu diria que são as forças primitivas, as nossas forças primitivas mais instintivas e as nossas forças mais divinas, mais luminosas. É o nosso lado sombra com o nosso lado luz. Então parece que esta semana vocês vão estar aí num esforço constante em lidar com ou emoções mais pesadas, não é? Mas depois também vêm emoções positivas. Vocês vão estar assim um bocadinho intensos esta semana. Ao nível amoroso dentro de uma relação, essa intensidade, toda essa necessidade de autocontrolo das vossas emoções pode ser desgastante. Então também vocês devem fazer aqui um esforço para respirar antes de agir, para serem mais sensatos nas vossas atitudes, para terem hábitos que sejam mais saudáveis nas vossas atitudes. Então não pensarem também logo o pior das situações, não é? Olharem para as situações e tentarem trazer o melhor delas. Então se vier um acontecimento assim dentro da vossa relação, que vos coloque nessa posição de falta de autocontrolo, lembrem-se que isso será precisamente para que vocês adquiram mais autocontrolo, para que vocês saibam superar melhor o vosso lado sombra, aquele lado que vocês sabem que não gostam tanto ou precisam de aprender a lidar com ele. Isso vai ajudar nas relações já existentes, vai ajudar-vos a ter uma postura mais equilibrada. Quem não está numa relação vai estar aqui um pouco sujeito àquilo que se costumam chamar as paixonites agudas, não é? Aquele entusiasmo grande inicial, não é? Da química sexual, etc. Sosseguem um bocadinho, vão com calma, passito a passito. Essa é a maneira certa de vocês lidarem com entusiasmos novos, com situações que vocês ainda desconhecem, mas não se deixem ficar no medo de não irem, não é? De não se conectarem com alguém, mas também não sejam corajosos demais ao ponto de serem irresponsáveis e inconsequentes quando ainda não conhecem bem uma pessoa. Então, trazer aqui também o ponto do meio, não é? Que é no meio que está a vir tudo. Em termos de trabalho, também aqui podem surgir desafios e isso também vos vai tirar um pouco da vossa zona de conforto, da tranquilidade, dessa sensação de harmonia e de paz. Portanto, vão haver aqui desafios que também vão-vos pedir essa superação de autocontrole, de paciência com os outros, não é? Também de vocês aprenderem a lidar melhor com situações, com problemas, com conflitos, com estratégias que possam não ter sido funcionais. Então, todo esse envolvimento com o trabalho também vai ser intenso. É sempre, a palavra-chave para esta semana é autocontrole, domínio sobre as situações. Vocês só vão ter domínio sobre as situações se tiverem domínio sobre vocês mesmos esta semana. Então, força aí, nesse sentido, dominem a vossa fé interior e tudo correrá pelo melhor. Em termos de saúde, os órgãos sexuais são um ponto sensível. Sobretudo, todas as doenças que se possam transmitir a este nível parecem fazer aqui mais impacto esta semana. Então, previnam-se nesse sentido. Para os nativos de caranguejo ou câncer, carta de tarô, a força e a energia do domínio. Agora, seguimos para leão. Leão tem a carta de tarô, a rainha de paus e a rainha de paus traz a energia da autoconfiança. Esta é uma carta que fala muito de maturidade, de crescimento interior. Então, esta autoconfiança vem a propósito desse crescimento interior, de um lado mais sábio das nossas vidas, que provavelmente esta semana impactará muito estes nativos. Então, cresce a autoconfiança, cresce a autoestima e estes nativos começam também a abrir mais caminhos para as suas vidas. Ao nível amoroso, esta é uma energia, esta energia da autoconfiança tem um impacto muito positivo porque estes nativos estão mais sensuais, têm mais carisma. É como se o seu chakra sacro-sexual ativa-se de forma poderosa. Então, eles conseguem manter relações com os outros mais positivas, mais saudáveis. Então, dentro de uma relação existente, melhora a sexualidade. Esta sensualidade, este magnetismo é tão atraente que eles envolvem os seus parceiros aqui numa espécie de aura muito saudável, de muita amizade também, de muita cumplicidade. Esse lado também atrativo vai beneficiar a relação, não é? Vai tirar a relação da rotina ou vão surpreender os seus parceiros de alguma forma. Isso será muito positivo para a relação. Quem não está numa relação, eu diria que pode preparar aí uma listinha para apontar o número de pretendentes que esta semana podem vir a ter. Porque, de facto, esta é uma energia que é extremamente magnética. Então, não passam despercebidos. Se vocês optarem por sorrir, esse sorriso vai ser contagiante. Essa vossa actitude poderosa de autoconfiança e autoestima atrai pessoas para as vossas vidas. Mas vocês também estão mais sábios, não é verdade? Ou vão ter mais sabedoria interior para fazerem e escolherem a pessoa certa. Em termos de trabalho, estes nativos têm grande chance. Se estiverem a estudar, a pesquisar ou de alguma forma adquirir mais conhecimentos, esta é uma carta de pura concentração, de pura assimilação de conteúdos e situações que geram muita aprendizagem. E aprendizagem que depois também é devolvida para o lado prático. Mas é sobretudo esse estar à procura de saber mais, de conhecer mais, de entender mais as coisas que vos vai abrir caminhos ao nível profissional e vai-vos dar mais destaque, vai-vos dar mais visibilidade, mais hipótese de crescimento. Vocês também sabem defender muito bem as vossas ideias, os vossos ideais, os vossos valores. Isso vai ter impacto nos outros. É uma carta que também fala muito do espírito de iniciativa. Vocês não vão ficar à espera que algo lá fora aconteça. Vocês vão tomar iniciativas e vão fazer acontecer. E isso só pode trazer um resultado positivo. Em termos de saúde, esta é uma boa semana para vocês fazerem exercícios de flexibilidade, alongamentos, coisas que também ajudem aqui o corpo físico a estar mais relaxado. Tudo o que sejam também terapias que envolvam a parte energética, alinhar os chakras, reiki, serão muito positivas para os nativos de leão esta semana. Então, para eles, carta de tarô, rainha de paus e a energia da autoconfiança. Agora, vamos para a virgem. Virgem tem a carta de tarô, o valete de espadas e o valete de espadas tem a energia do conflito. Esta é uma semana onde estes nativos podem estar assim um pouco mais... agir de forma um pouco mais imatura. Porquê? Porque há uma tendência esta semana para vocês se irritarem com tudo e com todos. Há uma tendência vossa para sentir que, de facto, todas as situações que não forem ao vosso gosto vos perturbam, não é? Aparecem até feitas de propósito. Então, estar nessa onda não será nada positivo para vocês, porque provavelmente vocês vão atrair também mais situações que vos irritam, mais situações que vos perturbam. Então, o conflito tem muito mais a ver com o vosso interno que com o mundo cá fora. Então, dentro de vocês é que há aí uma maquinaria mental que não para e que precisa de ser sossegada. Faço-me entender? Eu espero que sim. Então, dentro de vocês é que vocês precisam de adquirir essa maturidade para conseguirem estar diariamente mais equilibrados. É uma boa hora para se inscreverem no meu programa Sete Poderes em Sete Semanas, porque ajuda, de facto, com este tipo de energias. Este é... Aqui, ao nível amoroso, dentro de uma relação, são conflitos, olhem, chamados os conflitos da treta. É por tudo e por nada a pessoa salta-lhe a tampa, fica mais irritada, ou está impaciente, ou está resmungona, ou está-se a vitimizar constantemente de situações. Então, olhem mais para os conflitos e aprendam com eles. Aprendam com eles a lidar também com as vossas emoções, a saírem desse formato que é sempre igual. Vocês parecem que esta semana estão sempre a fazer as coisas da mesma maneira, sempre a pensar da mesma maneira. Saiam para fazer coisas novas, agarrem-nos os vossos parceiros, vão fazer coisas diferentes, para vos tirar aqui deste tipo de energia que é densa e negativa e, de facto, se vocês começarem a olhar para isso com muita atenção e a focarem-se muito nos problemas, vocês não saem dessa. Então, olhem para a oportunidade de resolução e amadureçam com esses conflitos. Lidem com eles, encarem-nos e consigam superar-se nesse sentido. Quem não está numa relação, também é esta dificuldade que têm em conseguirem viver como é que os outros pensam. É uma postura também, às vezes, muito dura, muito rígida, que se ninguém... é difícil de acompanhar isto, então, pode não haver aceitação da vossa parte de como é que os outros pensam ou daquilo que é o comportamento do outro. Há uma certa rigidez na vossa postura que vocês têm que aprender a lidar de uma forma mais flexível. Isso distancia-vos muito de se conectarem com alguém. Então, há muito trabalho interior a fazer esta semana. Em termos de trabalho, mesmo trabalho profissional, temos aqui a possibilidade de haver novidades. Então, um novo projeto, uma nova proposta, um novo desafio, ou então podem ser conflitos dentro do ambiente de trabalho, porque têm a ver também com a vossa energia. Lá, só que eu estava a dizer, como vocês estão mentalmente sempre a pensar nas coisas, não deixam a vossa mente sossegar, vão atrair esse tipo de problemas para vocês. É a lei da atração aqui a funcionar. Então, vejam que tudo o que vai acontecer ao nível do trabalho é para vocês se melhorarem, para vocês trazerem esse aprendizado de situações difíceis. Portanto, esta é uma semana onde vocês vão ter que aprender mesmo a superar-se. Então, se vier um desafio que vocês encaram inicialmente como, não me apetece nada a fazer isto agora, eu não sei fazer isto, isto não é para mim, aceitem, colaborem com o universo, vocês vão aprender alguma coisa aí, isso vai-vos dar hipótese de crescimento. Então, olhem mais nesse sentido e não fiquem nessa postura de eu não quero isto. Ok? Aceitem, validem e superem esta semana. Em termos de saúde, toda esta maquinaria mental vai fazer com que vocês não dormam bem, vai fazer com que provavelmente esse não dormir bem vos traguem chaquecas ou mal-estar físico. Então, têm que lutar mais esta semana para fazer coisas que vos relaxem, para fazer coisas que vocês se sintam depois mais serenos, mais flexíveis, tudo aquilo que seja ou traga boa disposição para as vossas vidas, terem momentos de lazer e de prazer incluídos na vossa semana com bastante regularidade será muito bom para vós esta semana. Então, para os nativos de Virgem, Carta de Tarot, o Valete de Espadas e a Energia do Conflito. Agora vamos para Balança ou Libra. Balança ou Libra tem a Carta de Tarot ou a Morte e a Morte vai trazer uma semana de mudanças e transformações que também são internas. Portanto, aqui alguns nativos a precisar desse arranjo interior. Estas mudanças dizem respeito a fórmulas de estar, pensar e agir que estes nativos têm tido e que não funcionam mais ou que estão também já a fazer-lhes mal, a serem tóxicos. Então, aproveitem esta semana, percebam que algo vos está a empurrar para isso, aceitem e tenham a força interior para mudar, para fazer essa metamorfose interior tão necessária para que vocês adquiram algo mais saudável, para que adquiram mais bem-estar e qualidade de vida. Há um nível amoroso dentro de uma relação, percebam-se o momento, isto é uma leitura geral, portanto, vai bater em algumas pessoas, não vai bater em todas. Então, tragam isso para a vossa realidade. Se de facto estão a viver um momento difícil, já estão numa relação que é perturbada, que vos perturba ou que vocês percebem que ela não cresce, que não desbloqueia, está estagnada, é hora de fazerem alguma coisa e essa alguma coisa pode eventualmente querer dizer romper com a relação, porque se já não está a fazer bem em ninguém, porquê mantê-la? Então, tragam essa noção, essa consciência ao vosso ambiente emocional e tenham a coragem para fazer todas as transformações necessárias. Se ainda for válido recuperar a relação, saibam que há muita coisa a fazer e se optarem por fazer as mesmas coisas, vão atingir os mesmos resultados. Então, esta transformação, esta mudança tem que ser forte, é uma limpeza bem geral na forma de pensar, agir e sentir a vossa relação. Quem não está numa relação, bom, eu diria que pode ser a transformação do mundo amoroso dentro daquilo que é estar solteiro e de facto conectar-se a alguém. Então, alguma coisa vai ser transformada também ao nível interno e emocional para quem está sozinho. Em termos de trabalho, aqui, essa reavaliação também do mundo do trabalho, de como é que estão a ganhar dinheiro, como é que estão a gastar o vosso dinheiro, o que é que vocês têm que introduzir de novo na vossa vida financeira para vos fazer chegar mais longe, o que é que vocês precisam de mudar, é importante vocês terem essa noção de que se estão a utilizar as mesmas estratégias vão atingir os mesmos resultados e se esses resultados não são favoráveis têm mesmo que começar a mudar isso, têm mesmo que transformar, pode ser romper com uma atividade ou um trabalho antigo, isso pode até ser doloroso para vocês porque as mudanças são sempre dolorosas, mesmo que seja para sair de uma situação má, ela vai é sempre dolorosa, não é? Porque mesmo no mal parece que já estamos ali confortáveis e já sabemos lidar com isso, então percebam sempre que estas mudanças no início são difíceis, são mais dolorosas, mas elas vão trazer algo mais divino lá à frente, ok? Então tenham essa visão ampla das coisas, então toca a mudar também, reavaliar tudo o que seja no mundo do trabalho e trazer aqui algo mais benéfico para vocês esta semana, é algo que tem que ser a partir de vocês e não fora de vocês, então não esperem que sejam as coisas a mudar lá fora, são vocês que precisam de mudar, combinado? Em termos de saúde, estes nativos têm aqui que também na saúde fazer essa mudança, então se vocês têm hábitos que não são saudáveis, se vocês não dormem bem, se vocês estão muito tempo ao telemóvel, se vocês fumam ou bebem ou consomem drogas ou de facto têm aqui vícios que vos são extremamente negativos, esta é uma semana de impacto físico, espiritual, emocional e mental sobre isso, vocês vão perceber à força que não podem continuar nesse sentido, ok? Então vão perceber que têm que mudar essa atitude e têm que atingir e adquirir hábitos de vida mais saudáveis, um estilo de vida mais saudável é aquilo que vocês devem ter em mente esta semana, tudo o que são infecções parasitas também vos podem atingir, então façam todo esse trabalho, mudem os vossos hábitos, mudem a vossa vida, transformem-se e adquiram mais bem-estar. Então para os nativos de Libra ou Balança, carta de Tarot a morte e a energia da transformação. Seguimos agora para Escorpião. Escorpião tem a carta de Tarot o As de Espadas e o As de Espadas traz a energia da lucidez. Então também uma carta muito, uma energia muito mental, uma energia muito lúcida que vai permitir a estes nativos fazerem mais acertos na sua vida, sobretudo no que diz respeito a acertos ao nível pessoal e ao nível financeiro e profissional. Então o As de Espadas a energia da lucidez traz no campo amoroso, dentro de uma relação, se houver conflitos, se houver situações difíceis, estes nativos vão conseguir resolver com uma atitude de grande franqueza, de grande confrontação. Portanto, eles vão sentar para conversar, para dialogar, para trazer grande honestidade e franqueza para o momento e isso vai fazer com que vocês consigam limar todas as arestas. então se ainda há chances de a relação continuar, vocês com esta atitude franca e honesta vão conseguir fazer isso, vão de facto trazer a vossa argumentação, a vossa sinceridade e vão fazer com que o outro também o seja e isso melhora a relação ou se houver caso de entenderem que já não dá mais, também vão ter a capacidade, a coragem para definir aqui o limite da mesma. para quem está sozinho, é uma carta que define essa lucidez nas escolhas, então se estão à procura de ter alguém ou se estão receptivos nesse sentido, vocês também já estão, digamos assim, muito certos daquilo que vão querer como parceiro ou parceira amorosa, vão perceber muito bem o que é que querem e o que é que não querem, vão estar assim mais lúcidos, não é? com uma capacidade de discernimento superior, vão lidar melhor com o vosso lado emocional, que às vezes também é muito intenso, expansivo e descontrolado, eu diria que esta semana isso não acontece, vocês conseguem muito bem controlar esse lado intenso com o vosso lado mental, isso ajuda-vos também a fazer as melhores escolhas. Em termos de trabalho, é uma carta muito forte, estes nativos têm aqui novos inícios no trabalho ou novas tarefas ou novos projetos a acontecer, é uma carta que é desafiadora porque provavelmente esses projetos vão colocar-vos à prova, não é? Vocês têm que ativar a vossa capacidade de conquistar, a vossa capacidade também de se superarem, então pode também haver aqui algum tipo de conflitos com que vocês tenham que aprender a lidar, mas é a vossa capacidade intelectual que vos ajuda, vejam que esta lucidez é usarmos a nossa razão e a intuição ao mesmo tempo e isso faz-nos ver mais longe, não somos limitados na maneira como vemos as coisas e isso dá-nos grandes chances de ampliar-nos, sobretudo ao nível profissional e financeiro, então esta é uma semana que é ainda desafiadora, ainda que a luta seja árdua e que haja necessidade de grande esforço, dedicação e empenho, vocês atingem os vossos objetivos, vocês conseguem segurar os vossos planos e atingir as vossas metas. Em termos de saúde, é uma carta que também fala com o cortar de algo que vos é nocivo, às vezes pode ser com esses hábitos de pensamentos negativos ou com hábitos de sentimentos negativos, então vocês vão ser capazes de cortar com esse tipo de coisas que não vos deixa chegar mais longe. É também benéfica para tratamentos terapêuticos longos, às vezes algum tipo de tratamento, uma fisioterapia ou de facto alguma recuperação, cirurgias também podem estar aqui presentes com esta energia, mas as cirurgias vêm para eliminar os maus, então será uma carta favorável para esse tipo de tratamento, não é? Dos tratamentos cirúrgicos e isso valida então aqui a saúde destes nativos esta semana. cortar com coisas que fazem mal e também com o favorecimento em tratamentos terapêuticos longos ou cirurgias. Então para os nativos de escorpião, carta de taroas de espadas e a energia da lucidez. Seguimos agora para sagitário, sagitário tem a carta de taroa temperança e a temperança traz a energia do equilíbrio. Uma semana harmoniosa, fluida, é uma semana que fala muito ou diz-vos muito uma mensagem de continuidade. Então se vocês já começaram algo, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja um projeto, seja qualquer outra situação onde vocês já colocaram intenção, continuem. Não olhem para trás. Insistam, persistam e resistam. Dêem continuidade a tudo que já começaram. Não deixem as coisas a meio. Portanto, não as rompam agora. Dêem continuidade a isso. Então isso vai abrir caminhos com certeza. É a vossa resiliência nas situações que vos vai trazer melhorias e o tal do equilíbrio que é tão buscado. Em termos amorosos, dentro de uma relação já existente, é essa harmonia, esse espírito conciliatório que melhora a relação. Portanto, uma atitude também de entendimento, de compreensão, de diálogo franco e honesto que acontece nas relações que as melhora ou que as mantém em bem. Pode ser também aqui, para quem já tem uma relação mais longa, que às vezes tem alguma tendência a estagnar, é um aviso de que talvez uma postura muito passiva ou demasiado quieta é necessário modificar. Então percebam o quanto também têm que trazer algo de vocês para a relação, o quanto também têm que estar mais ativos na relação. Esse posicionamento também de sempre aceitar o que o outro diz sem se mostrarem ou expressarem pode não ser muito positivo e também pode afastar-vos muito. Sobretudo na parte íntima também é um aviso de que as coisas podem estar assim um pouco em soças, não é? Sem tempero e pode ser um aviso de toca a apimentar um pouco mais a vossa relação. Quem não está numa relação há abertura de caminhos para ter uma então também se for a vossa vontade expressem-se mais saiam mais convivam mais falem com outras pessoas portanto não tenham uma atitude mais isolada caso queiram ter um amor é preciso vocês dedicarem-se mais à convivência. Em termos de de trabalho aqui é uma grande harmonia também ou grande chance de terem esse equilíbrio continuarem em algo que já tenham começado não desistam mesmo que vocês vejam ou vivam momentos complicados não desistam por qualquer motivo então forcem mais mantenham-se mais firmes nas vossas ideias e nos vossos ideais e segurem as coisas é uma carta que fala muito de bons acordos de boas negociações dessa atitude mais equilibrada também que nós conseguimos ter no que diz respeito ao ganhar e ao gastar dinheiro então esta é uma semana onde as coisas podem fluir de uma forma assim harmoniosa suave então deixar as coisas fluirem entregarem ao universo será a vossa atitude mais positiva esta semana em termos de saúde os rins e a bexiga podem ser o ponto sensível então têm que andar bem hidratados então ingiram lá os tais litro e meio dois litros ou dois litros e meio que se deve ingerir diariamente façam um esforço nesse sentido porque isso vai colaborar a favor destes órgãos então para os nativos de Sagitário carta de Tarot a temperança e a energia do equilíbrio isso terminamos agora com Capricórnio Capricórnio tem a carta de Tarot o Cavaleiro de Paus e o Cavaleiro de Paus traz a energia da intensidade esta intensidade é ótima quando nós a canalizamos para um lado positivo é muito chata quando nós canalizamos para um lado negativo então é muita energia que está dentro destes nativos e ela pode ser descontrolada e nesse descontrole é que pode estar a perturbação então há um nível amoroso dentro de uma relação existente pode ser essa intensidade é vocês a viverem tudo no 8 ou no 80 ou serão muito dramáticos ou serão muito efusivos e muito empolgados então há aí um meio termo esta é a ideia de vocês aprenderem a lidar com esta intensidade é trazerem um meio termo nem tanto ao mar nem tanto à terra nem tanto entusiasmo nem tanto nem tanto marasmo então dentro de uma relação vocês têm que aprender a ter esse autocontrole porque provavelmente vão estar nessa atitude de paciência em paciência de paixão e ira então trazerem aqui essa respiração façam uma respiração pausada nas situações e consigam lidar com esta intensidade da melhor maneira porque se ela for bem doseada então vocês trazem mais entusiasmo vocês trazem mais química sexual para as vossas relações vocês trazem mais envolvência vocês conseguem fazer coisas de forma mais apaixonada mais eloquente mais empolgada isso beneficiará a relação mas caso o outro não esteja aí não esteja na mesma energia que vocês vocês podem ficar assim um bocado aborrecidos calma nessa situação não é? uns e outros não estamos sempre da mesma forma ou com a mesma energia então usem isso a vosso favor e tenham o entendimento do outro também quem não está numa relação pode ser também aqui esses entusiasmos amorosos mas que geralmente têm tendência a ser fogo de palha não é? aquela coisa ficam muito entusiasmados no início e depois rapidamente se aborrecem ou aquelas pessoas se for o vosso caso que têm uma atitude lá está gostam muito daquela fase inicial da conquista da sedução e depois quando as coisas começam a caminhar uff dão de froscos então se isso acontece com vocês sejam mais sensatos percebam se este tipo de atitude não é constante e se isso também não está a perturbar a vossa possibilidade de ter um relacionamento mais maduro e mais saudável em termos de de trabalho é uma carta de grande foco então eu diria que estes nativos estão bem compenetrados quando querem uma coisa esta semana aquilo que puserem na cabeça eles vão conseguir vocês vão conseguir vão conseguir aquilo que vocês puserem na cabeça vocês vão conseguir porque é uma energia muito forte esta intensidade de facto ajuda-vos a ter um espírito guerreiro tal que vocês não desarmam vocês mantêm-se firmes e poderosos naquilo que querem só têm mesmo é que aprender a respirar porque toda esta atitude guerreira também é extremamente esgotante e cansativa então atinjam os vossos fins sem se sobrepor a nada nem a ninguém sem de facto tirar o tapete a alguém ou às vezes até a vocês mesmos porque não é nesta correria nesta firmeza toda que têm por atingir as vossas conquistas vocês às vezes podem perder-se um pouco então é preciso trazer mais maturidade é tal exercício da respiração ok inspirar em quatro tempos segurar a respiração no peito em quatro tempos e soltar numa inspiração mais longa isso ajuda-vos também a lidar com essa intensidade interior ao nível físico estes nativos então têm uma semana em que podem sentir-se perturbados com algo físico ou uma dor de cabeça constante ou lá está uma dor muscular ou uma tendinite ou uma gripe algo de facto vem porque a intensidade mal canalizada na energia do dia-a-dia depois pode refletir-se no corpo e então estes nativos têm que fazer tudo o que traga mais relaxamento tudo o que sejam ai desculpem tudo o que sejam terapias energéticas também ajuda alinhar chakras reiki yoga flexibilidade pilatos massagens automassagens vão ajudar muito estes nativos aqui a delusiar toda a sua intensidade esta semana então para os nativos de Capricórnio carta de Tarou Cavaleiro de Paus e a energia da intensidade uma santa e feliz Páscoa para todos para a semana voltamos e até lá um abraço carregadinho de boa energia e aí Legenda Adriana Zanotto